Tem Carnaval Cada um tem seu jeito de dançar Vamos lá, vamos lá E a Bahia como tá? Tá legal, tá legal O estandarte de pandeiro conquistou o mundo inteiro e virou mó Arrê, arrê, bumbum bati bumbum Arrê, arrê, bumbum bati Arrê, arrê, bumbum bati bumbum Arrê, arrê, bumbum bati Tem Carnaval Tem suíque, tem mangueira Tem Carboeira A gente ri, a gente joga Vem cá dançar Solte o corpo, desembola, virou moda E o que me importa É a porta de entrada pra chegar no céu Cada um tem seu jeito de dançar Vamos lá, vamos lá E a Bahia como tá? Tá legal, tá legal O estandarte de pandeiro conquistou o mundo inteiro e virou mó Arrê, arrê, bumbum bati bumbum Arrê, arrê, bumbum bati Arrê, arrê, bumbum bati Arrê, 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 bumbum bati Se ligou, se ligou Não para não, não para não Bote a galera pra dançar Não para não, não para não Arrê, 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 bumbum bati Arrê, arrê, bumbum bati Arrê, 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 bumbum bati Arrê, 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 bum bum bati Bumbum Arrê, 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 bum bum bati Ha, ha, ha Yeah